Fudeu, fudeu, fiquei preso. Cadê você, cadê você? Ixi, Maria. Caralho, não acredito! Os zumbis estão vindo pra onde? Pra onde que eles estão indo? Estão vindo pra mim, estão vindo pra mim. Não, eles estão indo, a maioria foi pro caminho que a gente abriu o final aqui. Tá, vou dar uma voltinha aqui, vou cair, vou cair. É pra mim, vai lá, vai lá, eu tô com os zumbis aqui então. Não, mas agora estão voltando tudo pro Sosset, sei lá porquê. Ah, porque ele veio pra cá. Eu tô com muitos zumbis aqui, cara. Nossa, pelo amor de Deus, me revive, vou perder a arma com o P.K. Punch. Vai, mata essa leve e vem, mata essa leve e vem. Morri. Eu tava matando, você viu que não foi nem... Ai, que porcentoide. Você viu que não foi nem por culpa minha, tentei. Ai, caralho, vou me prender. Nossa, consegui fugir. Morram agora. Sosset já era. Prendi. Eu vi você morrendo. Eu vi o zumbi vindo e você tentou passar, eu já vi que não dava. Só que ali tem mato, não dava pra ver o zumbi, velho. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí. Caralho, você tá confiando. Você sair dali foi foda, tá ligado? Que veio muita gente dali, passou por mim a história. Bom, só finaliza isso, Tony. Dá pra rever. Não, nem tenta. Eu tô com o Quick Revive, calma. Ah, tá. Poxa, eu já compro o Jugger aqui e vaza. Mano, véi, compra e corre, véi. E corre, é. Fiquem rodeando o mapa, sei lá. Cuidado com o spawn atrás. Caralho, essa barra te fez estrago, hein. Ela é boa, mano. Deixa eu voar aqui que eu vou lá no Stamil Up logo. Vou nem comprar mais o... Vai, vai, cuidado que vai nascer, viu. Cuidado que vai nascer. O flopper mais, véi. Na moral. Olha, ela limpa a wave muito boa, véi. Gostei dela. Essa estratégia de circular o mapa, ela é uma ótima arma, véi. Olha, 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 olha a galera que saiu daqui. Olha lá. Olha, olha, olha. Olha isso. O que que foi? Caralho, muita gente saiu daqui. Muita gente. O Stony tava matando. Talvez eles estivessem nascendo. É. Vira aí, dá uma volta e salva eles todos. Pera aí, que tem muito zumbi, mano. Pra não ficar preso. Nossa, fudeu. 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 Fudeu o passeio. Linda, linda, linda. Agora vai, agora vai. Dobradinho. Ó, tem até um crawler. Se quiser matar geral. Não, dá pra te reviver. Dá pra te... Ah, não dá, véi. Puta, não. Dá sim, dá. Não dá, dá, dá. Se o caminhão... Corre. Ah, não dá, não. Ih, não vai dar. Não ia dar. Puta, que pariu, minha reigã, velho. Vou matar mais, não. Deixa eu recarregar aqui. Só finaliza esse round. Pera aí. Caralho, ó, Visc. Tô com medo de ser surpreendido aqui, véi. É, vai devagar. Não, aqui já foi de boa. Ah, agora eu estou ali em terceira pessoa. Acala sua boca. Eu sou muito do Stolen Monstrão, né, véi? É, sim. Fala que não é, não. Caralho, qual é essa Barret OP aí? É, eu falei, véi. É muito forte essa porra. Ah, eu vou pegar, calmo. Cuidado com o spawn atrás. Pera aí que eu vou recarregar a Barret, né, filhote? Vê se a gente não nasce. Peguei. Bom, whatever. Não foi. Mas deve estar a última leva agora. Provavelmente. O foda é que eu estou com 21 mil pontos, só que eu vou ter que gastar uma grana agora. Ai, caralho, ô. Ah, qual foi? Comprar só o Jugger, véi. Ah, só o Jugger não. Vou ter que comprar uma arma, o Jugger, Speed Cola. Pelo menos esses dois. Ah, eu não vou comprar o Mully Kick, não vou comprar o Dead Shot, mas, porra, tem uns perks básicos para sobrevivência, né, véi? Agora tem muito spawn perto do Stolen, véi. É, aqui é um lugar muito ruim, véi. Mas faz ele bem devagar, ó, ó. Ó, peraí, peraí que vai dar, peraí que vai dar, fui. Ó, ó, garoto bom. Agora vai reto aí, vai reto nos vagões aí. É, agora já dá. Caramba, mas esse round está infinitíssimo, véi. Tá aqui, ó. Ainda está nascendo, ainda estou escutando spawn, véi. Ah lá, estão nascendo ainda, véi. E tem um... Ai, tem um drop ali, eu escutei um drop. Cuidado daí que vem gente que não vê por causa desse mato aí, mano. Eu sei, eu sei, peraí, peraí. Continua girando, continua girando o mapa. É, vai girando, véi. Faz essa estratégia, não para pra fazer isso em lugar nenhum. Eu estou indo devagar, eu estou girando, fazendo isso aqui. Ficou rápido, o spawn vai ser na tua frente. Não, 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 já nasceu tudo, já. Não estou falando mais, não. Será que ainda tem um drop? Ah, essa hora do campeonato. Ainda está nascendo ou você está me tirando? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Bora. Que pariu, pra quem precisa de 5 minutos de zombi? Isso aí dá muito mais, véi. Nossa, quase. Corre rápido, corre rápido aí. Vou correr aqui, não tem jeito. Mas será que esses 5 minutos de ponto não é mais alto? Acho que não. Ih, fodeu, calma. Gira, 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 gira. Ui. Ah, você está me tirando. Agora vai, agora vai embora. Parou, será? Caralho, véi. Estou nascendo ainda. Aí, dá pra acabar logo o round de merda. Ah, acho que parou, parou. Aí, vai acabar, acabou. Nossa, acabou. Véi, compra rápido e vai embora, véi. Fudeu, eu só tenho o Jugger. Vou pegar shotgun aqui, sou 7. Eu só tenho, e o Jugger, filhote? Ah, você está sem grana. Mano, pelo amor de Deus, véi. É, vou fazer ponto com a pistola. Fica aí, cada um na tua área aí que fica tranquilo. Onde é a K? Eu preciso comprar a K também, véi. É, ali perto. Não, nem vai. Já peguei, já peguei. É aqui do lado do sou 7. Já peguei e voltei. Vamos lá. Caralho, ele está muito foda, véi. É melhor pra fazer ponto. Eu acho que vou fazer peca punch nessa parrit, véi. Na moral. É muito boa. Eu vou te falar que não é uma má ideia, não. É muito boa. Mano, no round 20 ela está matando em um hit? Cadê? Ah, não. Não está matando mais em um hit, não. Fala de matar. A peca punch dá pra voltar a matar. Não. Ó, estou fazendo ponto de pistolinha aqui. É, faz seu circulozinho aí. Já comprou o Jugga, pelo menos? Já. A K ainda está matando bem. Vai acabar a munição rapidíssimo dela, mas... Ela está malendo. É bom que faz ponto. Ai, mas já trapa. Mas, meu Deus, esse zumbi que te explica. Tá, foi pra onde? Foi pra onde os zumbis? Vieram pra mim, vieram pra mim. Então faz círculo aí. Cuidado. Círculo lá. Estou com quase todo mundo aqui, velho. Pode ir lá reviver. Quase que eu morro. Caralho, ele te trava. Você tomou um tapa, você não conseguiu nenhum não, velho. Aí já era. Pode ir, pode ir. Todo mundo comigo. Ah, no cu, viu? Já não tem ponto pra nada agora. Deixa eu fazer ponto aí, Rache. Não mata não. Quem acabou minha munição no pistola? Ó, tem um double points aqui, ó. Pega aí. Faz ponto aí. Já que a pistolinha não mata mais. Chegou já, tá com a granada aqui, ó. Ah, mas já nasceu o cara aqui. Você vai me fuder aqui. Caralho. Nasceu um não, nasceu 15 já. Calma aí. Ah, não, não. Sai da minha frente, filho da mãe. Não morre, não morre. Ah, consegui, consegui, consegui. Relaxa. Nossa, tô lubando demais nesse mapa. Ah, não dá pra te salvar, não. Seu set foi mal. Relaxa. Relaxa. Eu tô com bastante aqui. Se eu segurar aqui... Mata os seus, mata os seus. Eu tô com muita gente aqui, velho. Não, tem muito, tem muito, cara. Tem muito. Sério, como? Tem muito. Uns 10 aqui. Mano, eu tenho uns 20 aqui, velho. Ainda tá nascendo, velho. Porra, mas... São 24 por... Ah, se bem que ele já era, já morreu. Pera aí. Precisava muito de um Max Amo, velho. Eu também. Minha balada barra, a gente vai acabar agora, velho. Ai, ai, ai. Queria ir lá comprar munição de AK, mas e o medo? Ah, quem nunca, né? Quem nunca tem medo dessa bosta aqui? Eu preciso do Stamin Up, velho. Pô, vacilo. Eu fico com raiva esse o Bic trava, tá ligado? Porra. Porque aí me travou e o resto todo encostou em mim em um segundo que eu tava caindo. Pera aí. Ah, a KS-34 tá matando, hein? Tá nada, só tá fazendo ponto. Ai, fudeu, 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 fudeu. Ai, diminui na galera atrás de tu aí, cara. Quase que eu morro nessa vida. Ai, eu preciso realmente de outra arma, velho. É, isso é verdade. Tem quantos zumbis aí, ó, já? Bastante. Mano, eu vou arriscar comprar munição da AK, velho. Então vai lá, tem... Preciso, pera aí, pera aí. De verdade. Pera aí, espera aí. Já tô lá, já comprei. Ah, já comprou? Vem por aqui, então. Tá bom, tá. Passa aqui. Não, calma, calma, calma. Eu tô girando aqui onde o seu site gira, tranquilo. Pronto, já me recuperei. Pera aí, não mata nada não que eu vou fazer pega-punch na Barret. Pera aí. Vai logo. Deixa eu só fazer uma voltinha aqui que dá. E... Como assim, velho? Que fudeu. O que aconteceu? Ele deu a mesma voltinha. Ele vai logo vai perder a arma, hein? Peguei. Ai, ai. O zumbis, cara. Cara, ela dá frente, tiro. Ela vira burst. Lol. Tá louco? Sniper burst, eu nunca vi. Ela tem uma ponta de uma dose, velho. Olha que ra... É. Eu tô vendo, eu tô vendo. O nome dela é WTF, o nome dela. WTF mesmo. O nome dela é WTF. Ele fez um circulozinho... Já vi assalt, burst. Ele fez um circulozinho e entrou no pega-punch. Saiu. Os zumbis vieram ir atrás dele, entraram no pega-punch. Eu juro, eu jurei que eles iam tirar a arma do pega-punch, velho. Podia ter, né? Sei lá. É custo, velho. Não, achei que eles iam ficar lá. Até a arma sumir, tá ligado? Até não poder entrar. Eu também. Acabou aí? Não, tem um monte. Tô matando, é que eu tô sem pega-punch. Demora. Peraí, deixa eu te ajudar. Não, não, não. Não precisa, não. Vai dar spawn nas tuas costas, porra. Aí. Fica aí. Eu tô matando. Vai nascer uns aí agora. É, nasceu. Bastante, por sinal. É, eu matei todo mundo. Oh, ela é muito boa, velho. Na moral. Eu preciso fazer pega-punch na cara, velho. Eu tô gastando muita munição pra matar uma wave aqui. Caralho, a Wanderwebbel não tem a Barrett, velho. Na moral. Também acho. Ai. Quase que eu fico preso. Vou fazer a pk pra Jhk-74 agora. Isso. Ocidius U, o nome dela. É boa. Peraí. Pelo menos eu tô pontuando aqui. Mas já vou precisar comprar munição de novo. Peraí que eu tenho que comprar... Caiu um double points ali, é isso? Isso. Boa. Aproveita... Oh, não compra nada então não. Faz só o ponto. É, vou fazer. É nóis. Oh, tá matando pra caralho essa arma aí ainda, hein. É, ela mata, mas... Faz muita munição. Ai, cabulso. Do Max Nemo, né? Dois tens e levou wave inteiro. Sinceramente, eu acho que... A K-74 com o P.E.K.K.A. Punch não muda bosta nenhuma, velho. Ai, fudeu. Nossa, cagada demais. Ai, vai assistir a câmera do Stoller lá que pode acontecer alguma coisa legal pra botar no vídeo, porra. Eu tava assistindo aqui, viu? Vocês fudeu um pouco. Ah, coitado de você. 400 pontinhos. Caramba, não acaba esse round também, velho. É grande, mano. Os rounds são muito infinitos já, velho. Melhor já deixar um Crawler aí, velho. E se acabar, a gente tem que segurar, velho. Tem que segurar. Esse round tem que segurar. Eu preciso fazer um P.E.K.A. Punch. São quantos pontos? 32, né? Tem cinco. Não, eu vou fazer o P.E.K.A. Punch não, velho. Calma aí que eu vou fazer um... Vou tentar fazer um Crawler aqui. Ah, eu faço cinco mil em um round facilmente, velho. Pô, mas o ideal é se você já conseguisse nesse. Ah, nesse round eu não vou conseguir, não. Faltam nove mil ainda, velho. E aí no outro eu consigo, anyway, fazendo ou não o P.E.K.A. Punch. Acho que granada não deixa mais Crawler. Acabou minhas granadas, cara. Acabou minhas granadas. Ó, deixei. Deixou um Crawler aqui. Deixou, boa. Acho que tá acabando. Tô com pouca gente aqui. É porque aquela hora que tava infinito, é porque vocês caíram bem no começo, mano. É, foi bem no começo. Ó, tô aqui com você. Tem pouco aí? Acabou aqui, acabou, acabou. Então só tem o Crawler. Deixa eu... Vou comprar os P.E.K.A. Punch, então. Vou comprar aqui. É... É, eu queria comprar Perk, mas não vai rolar. Tá com quanto? Ah. Ué, comprou... Não, comprou só o C.E.S.A. O Jugger Nog, Speed Cola, Quick Revive. É, eu comprei o Jugger Speed Cola. Quick Revive, eu acho que o Deadshot da Ikiri é uma boa também. Mas são os outros que tem o Stamina, que não me ajuda tanto. Double Tap, que não vale a pena. Double Tap eu não quero. É, eu posso comprar o Quick e o Deadshot. Cara, essa Barret tá muito bonita, velho. Caralho, pirei muito. Caralho, eu já esqueci até como é que joga, na moral. Ah, eu tava demorando pra reclamar. Eu estranhei que você não tinha reclamado ainda. Tava demorando muito pra você reclamar. Cadê a cara? Tá esperando a round acabar, né? Vou comprar o Deadshot aqui e a gente termina. Onde ele era mesmo? Aqui. Aqui, ó. Vai lá. Mata aí o Crawler aí. Vão matar? Vão matar. Matei. A hora que eu nasço aqui, né? Eu tô sem ponto. Ah, você tá 2250, velho. Ah, mas o pistolinho eu faço rápido. Ah, mas não é nem pra comprar o Jugger. Porque comprar o Jugger com esse pontinho que você tem, você vai só se fuder depois, velho. Melhor você comprar uma arma e fazer ponta com ela. Tá louco. Ali onde ele fica é melhor ele ter o Jugger, velho. É? Porra, que sinistro. Ainda mais se você ficar preso quando toma um tapa, tomar no cu, revoltado com isso. Olha, já morri. Olha, olha, olha. Meu Deus, eu ouro muito nessa porra. Eu tô vendo você pulando aí. Eu ouro muito. Olha, eu juntei um monte aqui. Mata esses aí e atira aqui nos meus. Mata esses aí e é ótimo, né? Ó, vai começar a nascer. Eu tô matando, velho. Como se tivesse arma, tá ligado? Tô bem armado pra caralho. Também tô com uma galera. Mata você aí. Pode crer, eu vou matar. Mata é foda. Agora eu vou comprar um Mully Kick. Só falta um Mully Kick. E comprar uma arma... decente. E agora só tem a Barret. A caixa tá aqui comigo também, inclusive. Relaxo. Caralho, não acredito que eu caí aquela hora. Ó, esse da kill aí. Boa. Aí, ó. O seu, mete bala aí. Agora você mata nessa porra. Eita, o que eu peguei? Ó, Max Amor. Ah, Max Amor. Eu tinha pego... Mas eu acho que eu tinha pego... Eu tinha pego o Carpenter. Porque eu ainda tô sem Jug. Vem cá, Jug. Jug. Uh. Sobrevivendo, hein. Ai, fodeu. Caralho. Cuidado aí. Atira, porque... Round 21 não é brincadeira, né? Ah, se eu morro agora, ia ficar muito puto. Ia ficar muito tempo. Muito, muito, muito tempo morto, velho. É verdade. Ai, ai. Fiquei, 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 fiquei. Eita. Ih, eu fiquei também. Eu fiquei também. Caralho, aqui tem spawn no chão, velho. Puta que pariu, você tá me tirando. Aqui tem spawn no chão, velho. Pra onde que foi, pra onde que foi, os zumbis? Tá tudo indo pelo trilho. Eu morri no Stamin' Up, então eu não faço ideia, velho. Prioriza a minha revivência, velho. Porque eu tenho Park Back to Punch. Vai se foder. Foda-se. Mas não dá, velho. Não dá, velho. Eu tô Stamin' Up. Foda-se de novo. Eu tinha que juntar todo mundo e vim correndo. Rápido, cara. Eu tô do lado do Stamin' Up. Eu já tô na merda, já tô na merda. Eu já morri. Não, só 7 não vai dar, não. Acho que o... Ainda bem não vai dar, não. Fudeu, não. Já era, já era. Já morri. Puta que pariu. Caralho, velho. Que bossa que eu morri. Porra, merda do spawn no chão que me fudeu, velho. Até que pariu, velho. Pô, digo eu. Ficar duas horas mortes. Nossa, esse round vai ser infinitamente infinito. Ainda bem que esse mapa tenha visão em primeira pessoa. Já pensou ver? Eu stolen o round inteiro em terceira pessoa, velho. Caralho, essa arma, velho. Eu vou ter que andar com ela na frente. Senão eu tomo no cu, velho. Se alguém chegar na minha frente. Parece um fogo, velho. Quando você atira. Ai, meu Deus. Pode crer, ela é o Under Weapon desse mapa, velho. É o Under Weapon do mapa. Ela é muito boa, maluco. Eita, porra. Ela tá toda modificada, velho. Como é que ela chama? É, WTF. Ah, pode crer. Caralho, velho. Nossa, vai levar séculos. Eu sei disso. Pode matar já, já falou. E eu acho que a Wave não tá aqui, velho. Pera aí. Será? Tô com medo de vir atrás de mim, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, não tá limpo. É esse aqui mesmo. O mapa é muito grande. Caralho, não dá pra ver nada, velho. Até meio que... Dropa até frame aqui pra mim, velho. Quais são as suas outras armas? É uma K-74 free chifrinha. E só. Fudeu, fudeu. Calma, calma, calma. É, velho. Essa área aí é finita. Cara, é foda. Isso é o lugar mais perigoso. Quando você tá entrando nele e saindo dele, é o lugar mais perigoso pra ele te travar. Porque tem muito mato na entrada e na saída. Você não vê direito. Tem. Tem. Ah, na real, sabe o que aquele 35 mil vai abrir? Não vai ser pros túneis, não. Vai abrir aquela porta que tem aquela interrogação gigante. Pode crer. Olha atrás aí, tio. Caralho, minhas balas vão acabar, velho. Fudeu. Ah, filho. Se vira. Se vira. Vai acabar mesmo. Caralho, velho. Tá ligado que agora você tá na posição que o seu 7 tava lá no mapa do queijo, filho. É, mas pra ele tava muito mais fácil, viu? Só pra avisar. Ó, Deus. Pelo amor de Deus, estou. Não, não. Essa eu vi, velho. É. Essa eu vi. É. Porque eu fui botar pressão nas costas do garoto, né, velho? Não, velho. Olha os túneis aí, olha os túneis aí, olha os túneis aí. Eu aguentei essa porra. Ah, pelo amor de Deus. Esse mapa vai pras lives de revisitando. Ah, ninguém merece. Na moral, não dá pra jogar mais. Caralho, velho. Eu carreguei vocês, velho. Pelo amor de Deus. Tô puto, foda-se. Enfia seu carregamento no cu. Amém. Tomar no cu. Pelo menos a gente conheceu o Wonder Weapon no mapa. É, ué. Não dá pra contar com vocês. Pô, pela boca. Valeu por lá. Já desliguei. Acabou o vídeo já, gente. Chega, tchau. Tchau.